Essa foi Give Me Love Do ex-me-to George Harrison Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Anoitece, amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu Me beija, deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo Anoitece, amanheça eu Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu Que aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Anoitece, amanheça eu Beija eu, beija eu Beija eu, beija eu Deixa, deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo Anoitece, amanheça Aoitece, amanheça eu Aoitece, amanheça eu Oh, 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 oh Obrigado.